Obrigado. Cine, por favor, onísse o chão. Prémon. Centro. Vogue o chão. Vogue o chão. o 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 n o o o o m o o início do início o tempo o 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 . . . . . o 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 E sem mecha eles restam. . 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 ... ... ... ... ... Pão teres chegar e bairro. Não pegue no rumo. Falei verifizzando Falei verifizzando Fernandura 20 minutos. Certo. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Muito ativo. Agora ativem o ataque aos seus jogadores. Out. Beleza. Out. o jogo o jogo vai o jogo o jogo o jogo certo certo tudo, nós nos pôgamos atrás, como é que eu tenho que fazer nós vamos voltar agora é a fã agora é a fã agora é a fã agora é vai . 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 oém é o que agora um Me diga, eles realmente jogaram? Da. Quando eles jogaram frutos? É, transforo. Então eu posso dizer que eles são muito sério. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E o Prone Naker também. Olha, eles são 12 golpes, 3 golpes. Mas eles biam em qualquer momento para o golfe. Nós não conseguimos. Então eu precisaria de別rum, pode fazer qualcosa. Prec criterio de terreno. Isso mesmo é isso que eu resolvi. Pode fazer alguma coisa que eu arrumo. Mas eu vou co-mear. Mas eu consigo ver ação. Eu vou carregar. Eu vou carregar o vídeo.